Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a temporada 7 já começou, trouxemos um vídeo aí mais cedo mostrando pra vocês todos os itens de temporada, o Takeda, a Pharah, as recompensas que conseguimos ali na Combat League, nos desafios semanais também, e neste vídeo nós precisamos conferir todo o conteúdo disponível na loja Premium, pois nós temos ali novidades em termos de trajes clássicos pra muitos personagens ali, alguns nós já tínhamos visto né, anteriormente em eventos como o do Sub-Zero do Mortal Kombat 1995, do filme no caso, do Scorpion também já tinha sido apresentado há um tempo atrás, e eles trouxeram mais meus amigos, então sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, se já tá ligado aí no esquema, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e como eu disse, confiram o nosso vídeo aí, mostrando todos os itens de temporada, o Takeda, a Farrah, que tá aqui embaixo no comentário fixado também, beleza pessoal? Acessem lá e dê essa focia pra gente se vocês puderem, então, vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder acessar a lojinha, e já conferir esses novos trajes que eles disponibilizaram aqui pra gente, na loja Premium, vamos que vamos, buscando o novo conteúdo, o servidor ele tá meio capenga né, depois dele ter subido aqui, já identificamos alguns probleminhas, principalmente no modo invasão, a gente tava conversando sobre isso no grupo de subs, vamos lá, na parte de itens Premium aqui, em destaque, nós temos o Raiden Jornada do Herói, que tá disponível, e não é necessário pegar essa skin, porque a gente consegue na loja, desculpa, na loja Premium não, a gente consegue ela no Santuário, se eu bem me lembro, com as nossas moedas douradas, e aí rapaz, olha só o que eles trouxeram aqui pra gente, Sub-Zero MK de 95, né, aquela skin fabulosa lá do filme, que nós tínhamos visto, inclusive, no Combat Cast, naquela luta de Kias que eles fizeram, o Sub-Zero tava utilizando exatamente essa skin, custando 500 Dragon Crystals, e aí aqui a gente já consegue ver o pacotinho completo desse traje, ó, aqui é a skin, dá aquela aproximadinha básica que o pessoal vê, muito da hora, dando aquele destaque nas orelhas dele ali, que tá apertado nesse gorro, nesse hood que ele tá utilizando, mas manos, esse traje clássico é muito, muito da hora. Eu sempre falei aqui no canal, né, mano, eu sou muito nostálgico, eu gosto pra caramba de todas as coisas clássicas que eles trazem pro Mortal Kombat, essa sapatilha que ele tá usando ali, bem diferente. nós temos aqui uma outra coloração pra esse traje dele também, é um azul um pouco mais claro, que ele tá utilizando aqui, né, massa também, vamos ver o outro aqui, ó, esse daqui já é um traje numa pegada um pouco mais escura, também curti, cara, ó, tá com um azul um pouquinho mais escuro, na verdade, um cinza, né, um azul voltado pra um cinza, sei lá, essa parte de trás dele ali, e essa aqui da frente tá com preto, ficou bem legal assim, essa mudancinha também, gostei, e aí nós temos essa daqui, ó, que traz um aspecto mais claro dessa roupa acinzentada que ele tá utilizando, e com os detalhes azuis também do restante ali da roupa, bem massa, e a máscara aqui também, característica do personagem. Esse é o traje de 95 do nosso querido Sub-Zero, nós temos aqui também o narrador Omni-Man, que já apareceu outras vezes aí, como eu sempre falo aqui, não vale a pena pegar, porque tá 50 reais, é muito melhor a gente economizar pra poder pegar skin, e aí na parte do temporário, olha só, meus amigos, eles trouxeram aqui pra gente o Ermec Ultimate Mortal Kombat 3, assim como o Rain, também, que a gente vai dar uma conferida, personagens estes que estavam realmente precisando de um traje clássico aí, né, porque Scorpion Sub-Zero Reptile já tinham recebido, e agora os outros dois aqui também receberam. Vamos ver aqui, nosso querido Ermec tem esse traje aqui padrão, do Ultimate Mortal Kombat 3, com as orelhinhas, ó lá, ó, beleza. Aí a gente tem aqui essa outra coloração, que é um vermelho um pouquinho mais desbotado, vamos dizer assim, né, show de bola. Aí nós temos essa troca aqui valorizando um pouco mais a parte escura do traje, e menos o vermelho, bacana demais também, curti. E nós temos esse daqui, onde eles valorizam um pouco mais o vermelho, só que numa outra parte do traje aí também, né, bem legal pro personagem, gostei, show de bola, ainda mais que o Ermec é um personagem que eu tô jogando aí de vez em quando, e tudo sempre que eu posso. E aqui o traje clássico pro boneco também, a guia que ele consegue, né, a guia que ele tem, na verdade. E aí, bora dar uma conferida aqui rapidão no nosso querido Ermec, meu brother Carlão aí, que sempre ajuda a gente aqui em todas as temporadas, né, do Invasões e tudo, com as pistas, deve estar mega feliz porque ele tava necessitando muito de um traje clássico aí do Ermec e finalmente tá disponível. Olha aí, Carlão, ó. Temos o Ultimate Mortal Kombat 3 aqui do Ermec disponível, com sua cor tradicional. Temos aqui a outra coloração, que é um roxo um pouco mais escuro, mais desbotado, né, vamos dizer assim. Aqui, valorizando também um pouco mais a parte preta e menos o roxo do traje do personagem. E a mesma coisa acontece nesse aqui também, ó, valorizando um pouco mais o preto. Cara, muito da hora. Eu só achei meio estranho ele com essa roupa clássica, utilizando esse cajado aí, mas tudo bem, né, faz parte do asset, do moveset, né, do personagem a utilização desse cajado aqui agora, então fazer o quê? Temos aí disponível e aqui, justamente, o cajado com uma gear pra esse pacote do MK3 do Ren. E aí, galera, vejam só o que nós temos aqui também, como a gente tinha comentado lá no vídeo do Sub-Zero, falando sobre o traje do Scorpion e tudo, e eu coloquei lá como uma forma de pergunta, né, se eles trariam o Reptile clássico de 95, e sim, eles trouxeram. Porque se ficasse de fora, cara, eu acho que seria muita sacanagem eles trazerem Scorpion e Sub-Zero, e não o Reptile, que é um dos três ninjas lá também que eles colocaram naquele filme pra nós. E tá aí, traje clássico do Reptile do filme de 95 também está disponível, pra gente poder adquirir. A máscara é exatamente a do filme também, que tem uma boquinha aqui na frente, eu lembro, com os dentinhos e tudo mais. Bem legal esse detalhe. E aí vamos ver aqui as colorações, que também não diferem muito dos outros, né. Eles colocam aqui um verde um pouco mais claro, mantendo aí essa coloração cinza do restante do traje. Aqui eles valorizam mais a cor preta, nessa parte da frente ali, né, que tampa os ombros, a cintura, o peito e tudo. E o restante da roupa aqui toda verde, esse daqui eu já não curti muito não. E tem esse daqui também, com cinza um pouco mais claro e o verde tradicional, também não curti tanto. Eu prefiro mais esses dois primeiros aqui do personagem. E aqui nós temos a guia, que a gente acabou de comentar, né, que faz referência aí ao filme de 95. E aí, galera, pra poder fechar, muito legal esse traje aqui, ó, todos eles custando 500 Dragon Crystals por volta de 25 reais, foda. Eles poderiam dar alguns desses trajes aqui gratuitamente pra gente, né, seja no Santuário ou no Invasões, mas a gente sabe que a Warner não vai fazer isso. Então tá aí, 500 Dragon Crystals por cada um desses trajes. E aí, pra poder fechar, galera, nós temos aqui o traje do Festival do Kenshi, que a gente pega lá no Santuário com as moedas douradas, não precisa adquirir ele aqui, gastar Dragon Crystals à toa com isso. E nós temos esse traje Kataravala aqui também, do nosso querido Havik, que eu acho que nós conseguimos também no Santuário, né? Me recordem aí embaixo nos comentários, galera, realmente esse aqui do Havik eu não tô lembrado de cabeça, assim, mas eu acho que a gente consegue lá no Santuário também. Ele não tem o ícone de exclusivo na loja Premium? Então eu acho que é isso mesmo. E aí, pra poder fechar, nós temos aqui uma guia pra Ashura, nós temos aqui a Ashura Titã de volta e, novamente, fichas de Fatality que eles sempre colocam aqui pra venda. Então, olha só, tá recheado aqui, cara, essa loja Premium de trajes clássicos aí dos personagens pra gente poder adquirir. E detalhe, eles não colocaram a do Scorpion de 95 aqui, eles trouxeram esses quatro, Rain e Ermac do UMK3 e Reptile e Sub-Zero do UMK de 95. Na próxima semana, muito provavelmente, eles devem trazer o Scorpion aí também pra gente poder adquirir. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Essas são todas as recompensas que a gente tem na loja Premium dessa temporada. Eles já trouxeram todos aqui de uma vez, só faltando o Scorpion pra nós, né? De novidades, vamos dizer assim. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dos trajes aqui, principalmente esses do UMK3, do Rain e do Ermac que estavam faltando. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. Digam aí também se vocês já estão jogando com Takeda e Farrah, o que vocês estão achando dos dois personagens. Eu vou dar meus comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí E aí